Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Rossi Residencial em Recuperação Judicial, referentes ao terceiro trimestre de 2023, para entendermos aí se é uma boa opção de investimento ou não. Vamos começar aqui pela demonstração de resultados, os custos, os despesas, resultado financeiro líquido, diretamente aqui, não vou passar pelas bases ali, anual, trimestral, porque a situação aqui está um pouco complicada, né? Então vamos direto aqui ao que interessa neste caso aqui, não tem muito o que avaliar nas questões de variações dos trimestres, então vamos direto para cá. A receita líquida dos 9 meses 22 para os 9 meses 2023, ok? Janeiro a setembro. A receita líquida, ela passou de 3.740 para menos 5.876. Os custos, eles aumentaram de menos 5.206 para menos 17.394. Lucro bruto, passou de menos 1.466 para menos 23.810. As despesas receitas operacionais de menos 142.000 para menos 77.852. Equivalência patrimonial, teve uma variação aqui, passou de menos 4.955 para 4.877. A variação aqui de negativo para positivo, porém não ajuda muito, né? Em função aqui dos grandes desafios. Então aqui o lucro operacional, no caso o prejuízo operacional, passou de menos 148.817 para menos 96.785. Não dá nem para dizer aqui que houve uma melhora, né? Porque a situação toda é muito complicada, né? Resultado financeiro líquido, de menos 104.981 para menos 43.202. Prejuízo antes dos impostos, de menos 253.798 para menos 139.987. Tivemos aqui variações positivas, porém, novamente aí, né? São variações positivas em números muito complicados. Impostos, passou aqui de 4.000. Imposto de renda, contribuição social aqui, passou de 4.400 para menos 943.000. E já o lucro líquido consolidado, no caso o prejuízo, passou de menos 249.398 para menos 140.930. Atribuído aos sócios controladores, de menos 232 para menos 140. Então, com base aqui nesses resultados, nós já entendemos aí que a situação é muito delicada, né? Vamos ver aqui indicadores e outros números, então. Receita líquida, últimos 12 meses, menos 47.020. Prejuízo acumulado, últimos 12 meses, menos 517.185. Lucro por ação, no caso, prejuízo por ação, 3T23. Aqui, prejuízo acumulado, ok? Últimos 12 meses. Prejuízo por ação aqui, 3T23, menos 2,41 reais. 9 meses, 2023, menos 7,01 reais. E prejuízo acumulado, últimos 12 meses aqui por ação, menos 25,86 reais. Valor da ação utilizado para os cálculos, 3,51 reais. Pele negativa em função dos prejuízos. Preço, valor patrimonial aqui, menos 0,06. Valor patrimonial por ação, menos 62,42 em função aí do patrimônio negativo, ok? Capital social realizado, não teve alteração. 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 70.200 mil. Dividendos, 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido negativo no trimestre, menos 9.464. Prejuízo acumulado, 3.923.376 mil. Patrimônio líquido negativo, menos 1.248 mil, ok? Então vemos aí os números, uma situação bastante delicada, bastante complicada. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram o ano valendo 4,01 reais. Com base na última cotação aqui, 3,51 reais. Equivale a uma perda de 0,50 centavos por ação, ou menos 12,5%. Um ano atrás elas valiam 2,90 reais. Com base na cotação 3,51 reais. Equivale a um ganho de 0,61 centavos, ou 21% a mais, ok? E ela subiu aí em 2023, pegando as caronas do mercado, né? Pegando aí as altas do mercado, não necessariamente com base nos resultados dela. Se a gente observa aqui, vamos ver aqui do 4T, 22 para 1T, 23. Prejuízo aqui, receita líquida negativa, menos 41, passou para menos 27. O prejuízo aqui reduziu de menos 3,76 para menos 48. Então, ainda assim, né? Então, a gente pode observar aí que, ah, mas ficou menos negativo, mas com receita líquida negativa aqui, muitos prejuízos acumulados, recuperação judicial, né? Um histórico aí bem longo já também aqui na bolsa. Então, acaba não fazendo muito sentido, né? Por mais que a gente veja aí, às vezes, ter um número positivo ali. Ó, bem de longe aqui, ó, 2014, né? 2014, começou a série de prejuízos aí. Então, a situação já vem complicada aí há bastante tempo, ok? Aqui, resultados por semestres. Então, é uma longa história, uma das naftalinas aqui da bolsa, uma das vovozinhas da bolsa. Então, já está há bastante tempo, com um histórico bastante complicado. Então, você olha aqui pelo gráfico, né? Aqui, 2022, chegou lá, vale dos 12 reais. Vamos colocar aqui. Esteve grupamento de ações, ó, de lá pra cá não teve grupamento. de ações. Então, realmente, ela estava lá nos 13 reais, 2021, com a Selic aí, né? Subindo em 2021. E muitas ações subindo também, né? No começo de 2021, com a Selic, competindo com a Selic. Chegou lá no meio do ano, as ações começaram a cair, não somente aqui da Rossi, mas o mercado em geral aí, né? As ações passaram a desabar no segundo semestre, 2021. Então, temos que ficar espertos, né? Quando tem essas altas expressivas aí no mercado, e muitas ações vão subindo, pegando carona, né? É bom olhar os números aí. Então, é isso que eu tenho pra falar em relação a Rossi. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte pra você, boa sorte pra Rossi, sucesso pra todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.